Nosso é o ará. Não nos preocupe. Essa é a terra pirata agora. Todas as mãos na morte. 3 e 1. É hora. Bem-vindo de volta, meu caro orc que sumiu. Preparo, meu Deus. Preparo, meu Deus. Preparo, meu Deus. Preparo, meu Deus. Vamos reparar aqui o Burstrike. Melhorar a Helmigart. Mestre. Count Noctilus reina. Count Noctilus reina. Count Noctilus reina. Por que não? Por que não? Se bem que aqui não tem nem guarnição, torçado a ir. Não seja um louco. Não se desculpe. 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 Se bem que aqui você não vai pegar no... Ah não. Se desculpe pegar, pega. Beleza. Agora pode colocar... Forças da arma para trupe de marinheira. Mais 20%. Se desculpe. Não se desculpe. Próximo turno a Unbone volta e ela vai assumir o outro exército que está lá no Vortex. Vamos lá, Talabé e Klanj. Vocês que vão ir para cima da gente. Tinha um tesouro ali, inclusive. Quero andar lá para lá. Tem que capilar lá. Tá com a minha patrulha. Vou recuar para pegar a guarnição da cidade. Embora não vai adiantar muita coisa, mas... Ficou preso, Teclas. Tadinha. Tá preso. Agora essa Dag... Não faço ideia onde ela está querendo ir. Oxi. Beleza, amigos. Temos um novo caso do cara que anda em cima da sua emboscada. Sim. Dá frustrado. E não ativa. Mas depois que ele para de andar, aí frustra. Beleza. Tudo bem. Segue o jogo. Grande Natália. Conseguiu fazer o impossível. Bom, outra facção de Elves Nobles que podia me atacar foi destruída. Não sei por quem, mas agradeço. Tava testando hoje a tarde a campanha das Amazonas, né? Depois que eu lancei a votação no Discord lá. Tem uma coisinha só delas que parece que falta lançar. Que é... Elas tem tipo aquela pirâmide de ritual do... Do... Terra ruim. Sabe? Sacrifício. E o último nível da torre tem um negócio que ela invoca lá. Algum deus deles, das Amazonas. Mas só falta esse último nível a ser lançado. E aí, Meg. Boa noite. Tudo bem? Ah lá. Eu o quê? Boa, velho. Eu não acredito que vocês iam pegar esse castelo aí, mas é muito bom. Eu esqueci o nome, João, mas tá escrito lá. O nome da deus, a deus, sei lá, que merda é essa. Olha quem chegou aqui, o Cabal. Pegou a cidade do Boris. É só Boris! Essa aqui eu vou ter que lutar, já sabe como é que funciona. Time for battle. Normalmente jogam por texto quando o povo tá tímido, tá ligado? Pra jogar RPG. Aí por texto foi quando eu comecei a jogar, inclusive. Sabia como é que funcionava e comecei a jogar por texto. Tá, vou colocar... Putz, mas tem dois Leviathan do outro lado, né? Vou colocar dois aqui desse cara. E dois do outro. Pode acertar os Leviathan. Mas... Complicado, hein? Batendo esses bichos aqui. Vou colocar os dois antigrandes que eu tenho desse lado aqui. A gente tem três, né? Então pode ir pro outro lado aqui. Deixa dois desse. A gente pode ficar aqui você também, que vai ter monstros do outro lado. Aí vocês... Vem pra cá. Aqui e aqui. Objetivo, destruir os morteiros. Depois a gente parte pras outras coisas. Então, torres, morteiro. Aqui é caronada. Caronada tenta sempre acertar... Ou... Parece que eu acertar aqui não. Estão tirando... Leviathan. E assim tenta acertar torre ou muralha. Pega a cover que eles estão vendo vocês aqui, velho. Cover to cover. Cadáver. Cadáver inchado? Cadáver inchado? Cadáver inchado? É. Cadáver inchado? É. É. Aí você criou um conflito de nicknames, Maggie. Três comunidades com três nicknames diferentes. Só podia dar nisso. Cadá a janela desse primeiro aqui, velho. Só porque é rebelião. Esse Leviathan eu tenho certeza que não vou matar antes de chegar na muralha mesmo. Opa, lá vem os morceguinhos. O chumbo deles, rápido. Se parar pra atirar é melhor ainda, velho. Se parar pra atirar é melhor ainda, velho. Vou colocar um de vocês aqui só pra ativar a toy pra mim que não mais ativar. Eles se mataram, esquece. Estou jogando meus monstros, velho. A sirena aqui derreteu. Se o Leviathan eu acho que morre antes, desliza o portão. Está 38 ainda. É tipo isso, você era o Luthor Harkon na internet, Maggie. Três nicknames diferentes, caralho. Sempre ia mudando. Quando eu mudava de um lugar, eu falava, agora vamos mudar todos. Eu era um, mas agora nós somos muitos. Nós vamos nos juntarmos. Nós vamos nos juntarmos. Só um Macaronada pra destruir. Pior que eu não alcanço aqui, você alcança. Vai ter uma pequena surpresinha quando ele abrir esse portão aí. É uma barreira impenetrava de lanceiros. Embora esses lanceiros não tem defesa muito investida, tem? Tem. Eles começaram a se matar, deixa eu virar eles aqui para a gente acertar eles. Falta dois, derreteu. Esse daqui tem que ir um pouquinho mais para cá. Não, eu não baixei ainda. É rapidinho eu baixo quando for pegar a spinaut. Talvez eu jogue com gol, eu não sei. E a própria Crude VSM já falou, se alguém tomar copo de entrada em busca dele, vai ter um contato que eles tiram. Porque se aplicar a strike não são eles que estão colocando. E aí, eu não vou deixar. Supera! O cara entrou aqui, hein? Onde ele conseguiu passar, velho? Um pouquinho... Curioso caso da rebelião, se bem que tem rebelião, mas vamos imaginar que é uma rebelião. Curioso caso da rebelião que consegue recrutar a unidade de melhores caminhas. Ainda não tem um Leviathan, se é que vou conseguir ter. Mas agora que a gente deu uma aumentada no crescimento, agora que deu uma aumentada no crescimento para tentar voltar ao que era antes, quem sabe eu consiga. Pois é, para as pessoas que sabem apreciar um foice que ela disse, tem um espaço especial no meu coração, saibam disso. Então, todos vocês aí, tem espaço especial no meu coração por saber apreciar um foice que ela disse. E aí o YouTube também não ajuda, mas a empresa faz uma parte dela. O bicho morreu aqui, beleza. Acho que agora é hora de tacar os aralhos e mandar os bichos tudo lá fora, vamos embora. A gente está vindo para cima? Melhor ainda, porque vão tomar tiro dos meus carinhas. E derreteu. Adios! Por nåres. E hmm, diga! Peraí! Peraí! Atenção? Garnição e fatura do Teclas, eles vão morrer, mas vai lá. Sabia que vocês não ganhavam. Importante que eu finalize agora. E quem que volta, quem que volta? Então, guarda Beatrice o inchaço, parece que o Mola deve ter comido uma lasanha incrivelmente gigantesca. Ela está inchada. Annie Bone retorna com seu esplendor e... E ele foge. Annie Bone retorna com seu esplendor e... Coloca esse daqui aqui e coloca esse daqui aqui. Red coloca esse daqui para o morteiro. É hora de cobrar o cão. Eu sou sua mistress. A escuridão vem! Ruína irrestrita. Agora que o Teclas foi derrotado, quem poderá banir as forças locais deste mundo? Reserva esse poder de vinte de magia mais dez para o exército do Senhor. Show. Como estão os cargos aqui? Annie Bone morreu, permanece no mesmo? Tá. Boa noite. Boa noite. Hammmmmmm... Burk... você tem que pegar level. Por enquanto você não consegue entrar em lugar nenhum. Você, vamos cavar aqui. Que? Mas é aqui. Não é aqui? O mundo se deteriora com esses monumentos ao medo. Nossos olhos cegos e sorrisos vacivos escondem as riquezas dentro que ocultas. Não é Martek? É de baixo então. Apenas o reino de Noctilus. Precisa o reino de Noctilus. Precisa o reino de Noctilus. Todos os inimigos. Precisa o reino de Noctilus. Todas as bombas estão no deck. Mais um desse. Vai segurando a bronca ai. Porque daqui a pouco a gente chega ai. Ordem em público e lealdade não vai cair seria uma boa. Eu vou caçar eles como sapotarei. Esse cara aqui que a Natalia conseguiu fugir da emboscada de maneira incrível. Vamos matar ela aqui agora. E caçar o que está lá dentro do Vorgs. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu já consegui descinar água agora né. Não. Beleza. Uma hora a gente alcança. Você está errado. Respondeu ai. Deixa eu passar os Gizorex para o Mocillon já que eles pegaram a bagaça ali. Mocillon. Com... Gizorex. Essa ai é recompensa por vocês terem pego o Castelart lá. Marabéns viu. Não esperava nada mas vocês me surpreenderam. O que é a sua demanda? O que é a sua demanda? O que é a sua demanda? Não sei. No próximo beginning. Eu vejo seu coração. Estaria mentindo. Casco de madeira com quilha. A adição de uma quilha proporcionou muita estabilidade à estrutura do navio. A reposição vai de 4% a 6% e a capacidade de 2% para 4%. Só mais um crescimento e a gente pega o nosso tão sonho necrofex. O mundo é o que eu tenho! O local infelizmente não é aproveitado. Só por mods. Eu percebi que você repetiu para dar ênfase. É tipo aquela frase do Socorro homies! Subir no ônibus em Marrocos. Acho que era assim. Se você lê de trás para frente a mesma coisa. Você quis fazer isso ai né Meg? Será que Amélia é meio mastro? Consegue segurar tanta gente? Sei não hein. 3 heróis lendários do Vermintide. E 2 senhores lendários de exército. Não sei não hein. O Berserk você me lembra não é customizada. É. É o mapa do cuecão. Vamo lá. É o mapa do cuecão. Tá, o Franz ele tá com montarias voadoras. Eu não posso chegar perto dele enquanto ele estiver por perto do exército. Vamos ficar bem aqui atrás. O cara nada, uma de cada lado ai. Onde o Franz aparecer a gente vira os canhões nele. Vocês podem ficar mais ou menos aqui. Onde o Franz aparecer é chumbo galera. Na verdade fica aqui e você aqui. Meio mastro com o seu meio mastro aqui. Meus brutamontes aqui fortalecendo na linha de frente. Sirena. Na direita. E guarda aqui. Pra quando o Franz pousar. O Franz nem é forte. Eu sei que ele não é. Mas o meu exército é merda. O problema não é a força do Franz. O problema é a força do meu exército atual. Eu acho que o outro cara aqui não tem montaria voadora. Só tem um monte de arqueiro. E esse dá pra gente brigar. Até que a gente lide com o exército do Franz que tá chegando primeiro. Cadê o mapa da cueca? Olha lá o grande cuequinha man. Bye Sigmar! That's a six pack! Pior que nem precisa ser o Volkmar. Qualquer sacerdote com aquelas skills de dar dano em morto vivo altíssimo. Vixe, o Franz tá vindo me caçar em. Ele já tá vindo aqui duraço atrás de mim. Tô sentindo. E a Kerylian também tá aqui ó. Kerylian vindo a duraço atrás de mim. Socorro. Capitãn! VLOCK! VLOCK! Já verei os canhão no Franz. Se eles vão acertar ou não é outra história. VLOCK! 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 use Errena simplesmente engordaza e ao longo daersão ick o avanço sai daqui sai deробamente Manteiga! A mamãe da menina! Manteiga! Vamos matar agora os heróis do Vermintide aqui, aí a batalha está bem tranquila, né? Vamos lá, foco todo mundo da Kirill aqui desse projeto, por enquanto. Estou dando a volta para pegar aquele morteiro ali, ó. France e foi. Destruidor dos Protoss? Ah, é verdade. É a do laser, né? É a que eu mais gosto dos Protoss. O negócio fica carregando e depois fica loucamente dando absurdamente algo. Tá, vem para cá agora. O inimigo agora é outro. Viu, vamos lá! Vá para cá! Vá para cá! Vá para cá! O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Vou pegar ele Magia, magia, magia Vai atrás, vai atrás Vou pegar esse cara aqui, vamos lá Uma informação aqui pra vocês Ele precisa cair na frente Acho que deu bom Os dois Vermintários ainda estão vivasso, mas acho que deu bom Da pra um canhão focar aqui e atirar Os dois canhão, pode atirar naquele Tawson Figueiredo por favor Aí já foi Correu todo mundo, beleza Confesso que não acreditei, mas que bom que deu certo O som de canhões e granadas são tão bons que tu concorda Por isso que é legal jogar com essa facção Agora tem que te perseguir mais Aqui Só tem dois Aqui A Kirillian Vai dar pra matar que já está na linha Fechou então Eu sou sua mistress João encarava Dimitrescu até na forma dragão Pois é Mó triste, toda a propaganda Resident Evil 8 Em cima dela e... Acabou Acabou em dois segundos Esse do socador de pedras eu só vi meme, mas eu não cheguei na parte que ele fala isso ainda Hoje a tarde eu estava assistindo a atriz que deu voz A Dimitrescu Participando de uma live Que quem estava fazendo a live era uma das vampiras filhas dela Eu não lembro o nome da mulher, mas enfim A live era da filha vampira e a Dimitrescu estava de convidado Muito legal Aquele peixão lá, todo Resident Evil tem que ter um peixão Se não tiver Resident Evil e não tem um peixão, não é Resident Evil Traga guerra e infância Qual a altura da dubladora? Não é uma nota não, Maggie Agora é exato, eu não sei Plano de ação Sangue pura para o jovem do céu noturno Vento de xixi é forte e renova a vigor da força da tripulação É chegada a hora de agir, de conquistar e tirar proveito da cidade mamática Vamos conquistar os mares ou partindo em direção a novas terras Eu quero a reposição Higgs martelo Nem mesmo os homens mais distintos são perfeitos É, são perfeitos Fracassos são parte da patética natureza humana Derrotou o Calfrans Atributo causa o pavor de lutar contra o Império Esse aqui a gente já leu Quanto mais totem se jogar pra mim aqui eu agradeço, Império Ahn É Mais um turno pra pegar o negócio dos necrofags Vamos atacar o Caragasgaras Pra matar o Horek De uma vez por todas Coloca aqui Flamma Lichetana aqui Vamo lá Horek tenho uma ideia Você ta ai ainda né? Você não fugiu não Deixa eu ver se você ta aqui ainda Acho que você ta porque eu to vendo você do lado de fora da cidade ali É Eu pedo uma enorme annihilação Eu pedo uma enorme annihilação Eu pedo uma enorme annihilação Ahn Reforça aqui atrás? Eu acho que é o Horek Vamo os cara aqui pra receber ele Cadáver inchado também já pra ai de De cara nele né Count Noctilus Count Noctilus Calma Lichetana O Horek Ação Meu herói Fica aqui Quem ta aqui ainda? Criador de converse Pode ficar aqui Capitão Ahn 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 O que eu pretendo só fatiou, passou Começa, cadáver inchado vai louco lá pra cima Tomada pela emoção Vocês também vêm pra cá Cadê o Horek pra gente ver o modelo dele de perto, bonito Aqui ele, aqui Vamos dar uma olhada no modelo do Horek pra quem não conhece, tá de mod Armadura de quebra-ferro aí, bonitinho Lindo, maravilhoso Embora ele não seja um pugilista igual a um personagem de RPG, ele é muito legal Você pode explodir Espero que apareça aí Vamos aí, você vem pra cá Aqui, aqui, você aqui Você espera, você espera, você vem pra cá Espada de Kane Eu precisava, na verdade Vai, vai 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 Ainda estamos no alcance ali né, espero que estamos. Vamos lá! Pronto, ponte-lhe! Nós vamos! Devemos! Devemos! Socorro da morte! Esse vai pegar bonito hein, eu acho. Não, não dá pra dar um daninho. Não, não dá pra me empoderar. O plano? Acerte esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. E você vai na loucura lá no meio onde está cheio de gente. Deixa que eu mate o Horic aí. De vez em quando, eu tenho que matar esse dia no meio! O Necrofakt de lançar chamas é exclusivo do Luthor Hark, eu não sabia. Também estava procurando esses dias. Ontem no caso. Do Luthor Hark, que é o Luthor Hark, que é o que eu não sei. Entao, a gente meio ternomado. Mas parece que é exclusivo dele. Nem aparece a peça de oito pra você caçar do Fulham Tios. Porque ele é daqueles renegados lá que você pega. Bom, eu procurei ontem a peça de oito, liberaria ele e nem aparece. De verdade. Não tem nenhum nome dela lá na lista. Deixe-me começar. Dos próprios nomes também não, porque eu já estou no level máximo e não liberou nada. Deixe-me começar. Deixe-me começar. Já começo lá de cedo, mas não tenho aula. Felizmente, está acabando esse semestre. Deixe-me começar. Deixe-me começar. Seus ordens estão prontos. Prontos. Deixe-me começar. Deixe-me começar. Deixe-me começar. Deixe-me começar. Ação! Ação! Parabéns! E parabéns! Os planos vão nos ajudar! Não há de ser! Não há de ser! O que? O que? Ação! Eles não estavam se tornando! Não caminhe até a cova da sombra! Eu sei que é tentador quando formar, mas não caminhe até a cova da sombra! Não se tornou! A luz e a luz! Eu vejo! Eles não estavam... Vejam o que eles! Vem! Voltamos ao top 1! Count Noctilus reina! Todos vão servir! A morte e a destruição! A morte e a destruição! Vai ser difícil de sair, né? Foi isso que ela disse, mas... Vou ficar aqui de boa, já... Acapalhei eles um pouquinho! Você... Vamos vir pra cá! Atacar o cara que nos atacou! Sai daqui! Sai daqui! A merda traz morte! Todas as mãos estão no top! Move! Tem um cara de pistola aqui, boa! Passa as guardas de profundezas aí! Com certeza tem mais gente que o Daniel Altdorf ali! Vou acampar aqui! O exército estava bem quando a gente estava aqui perto... Sumiu! Eu não vou obedecer! Essa parte ainda não está clara! Tá... Coloca esse aqui em Vanesir... A gente ganha resistência física... E... Vamos aproveitar que não tem ninguém aqui em Wismond... Ainda... Vamos tomar isso aqui! Apliar! Aí o Eggrim faz a festa aí! Educador! Apliar! Apliar! Espoilador! Encontra as joias dos mortos dos moribundos... Pegue as parasis! Apliar! 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 Dá pra melhorar essa daqui! É o texto sempre é o mesmo! Agora a gente vai liberar artilharia e atirador de convés fantasma, ai o negocio vai ficar louco Ah, na verdade vamos colocar aqui e reduzir a manutenção Por enquanto, pega desses Se você vem subindo aqui Não sobe não, esquece, 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 esquece Vem por baixo Você, vamos cercando ela ali Uma hora a gente vai esbarrar E ela vai ficar cercada Pera que isso, estamos nem jogando subnautica A galera do youtube, culpa e chat, não sou eu Vou pegar esse daqui Uma ordem pública Pode melhorar Tauronlec também Aproveitando Os braços no deck Flotilla da Dha Vem para todas as ruas Espaço de cargo Quem que foi digno de Entrar nos rancos Nos rancos As posições, cargos Não consigo falar Uma coisa de movimento Ainda gerar todas as províncias Não, vai de tesoureiro Tesoureiro aqui Nossa, não aumentou muito Tinha que aumentar bem mais ali a Produção de dinheiro Mas tudo bem A Noctilius A gente não conseguiu construir esse negócio de barco agora então Vem e marcha para cá para pegar a reposição E a gente tenta atacar o Tiedorf De novo no próximo turno Essa vez para devastar Vamos pegar a cidade portuária também Vamos pegar Ah, é o tesouro lá embaixo Antes que eu passe o turno Mas agora eu acertei O olho da Pantera Tem que ser aqui, hein Gente, a gente tá ruim de tesouro, velho O mundo se deteriora Com esses monumentos ao medo Olhos cegos e o sorriso lascivo Escondem as riquezas dentro ocultas Mas eu tô no olho da Pantera Ah, deve ser aqui, ó Deve ser aqui nessa caveira Nessa caveira, nessa caveira aqui Aos olhos O cara coloca um pirata com o de sua orelha aqui que a gente não mente Desculpe Olho do baguera Saudades do baguera Saudades do baguera Ah, só eu passo o turno aqui E aí Medino, boa noite, tudo bem? E aí, vai pra onde, minha filha? Se subir aí A Anne Bonny tá te esperando, velho Acho que ela subiu porque ela ficou pra marcha Olha só que coisa Mais novidade que aconteceu agora Homensferas foram destruídas Caramba, velho Por essa ninguém esperava Ah, eu nem vi mesmo, velho O resgate aí Tive tão pouco resgate de herói pra pedir nome Nessa campanha aqui Deixei passar, hein? Quem que você quer colocar esse nome aí, Felipe? Só pra saber Só não pode ser na Anne Bonny, né? Porque a Anne Bonny já tava nomeada Esse microfone me deixa com mania de ficar torto pra falar nele Embora nem precisa O cara com maior nível no Pirato Fantasma Se ele tiver aí Então, o Pirato Fantasma Ele já tem o nome próprio que é uma senhora lindária Cara, que porra é esse aqui, velho Quem que são esses? Rebelião Escaping? Pactos na Agressão Eu deixo o teu medo Eu sempre posso Quando... O teu tipo se aproxima Pactos na Agressão Pactos na Agressão Eu tenho outra proposta Então, sem negócio Calma, eu vou nomear aí Aqui não dá pra nomear pra não passar de turno Pactos na Agressão Deixa eu até travar o chat aqui pra eu conseguir ver os nomes Senão vai sumir Tem que abrir a janela lá de pedidos Ahn, superpensa deriva Eu já peguei algumas vezes Vamos reforçar a linha de frente A Manar atacou na Garon Pô, velho Minha... Iniciada, Manar Esse daqui se fodeu Patrulha pegou Vamos ver Eu posso nomear... A Amélia meio Mastro Estou falando que combina com a Amélia meio Mastro Vai ser a Edward Teach Não julguem Edward Teach Qual o próximo nome que pediram? Barbossa, qualquer um Eu tenho um herói Ahn, esse aqui é o Robertinho O Robertinho tá com o nome Eu tinha outro herói, mas ele morreu Aí é triste O Burke não dá pra nomear Mas dá, então... Barbossa É Barbossa É Barbossa ou Barbossa? Ahn 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 Esse aqui se meteu numa fria agora Esse aqui se meteu numa fria agora Ahn Reposição Reposição Importante Tá lotado de gente aqui em... Uau Nunca vi tanta gente juntos Vamos clicar na cidade agora Ahn 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 Pera aí Pera aí que eu vou trazer reforços dos corfis Que ataque relâmpago Oh Ataque relâmpago rapaz Ataque relâmpago rapaz Ahn 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 Lord of the Seas and Night Falta uma cidade do crime de Rio de Janeiro Meu Deus Eu já sei onde colocar Tem que ser no Vortex Tem que ser no Vortex Vamos lá mais uma vez Agora pra pegar de vez essa cidade aí de Ochtdorf Aqui tem um monte de lendário agora Tem o Albrecht, tem o Ulfran, tem o Baltasar Gelt Tem o Helmut O negócio tá sinistro aqui, velho Cadê meu reforço? O reforço tá conseguindo entrar na batalha, hein Tem que ficar aqui, eu acho Ficar aqui, todos eles Eu vou ignorar isso Agora sim Dois full stack cheio de canhões Contra infinitos exércitos imperiais Então bora Explodiu o jogo de tanta unidade Que vai ter aqui agora, velho Eu pedo Outras annihilações Não Vamos atacar daqui mesmo O canhão da cidade vai estar sinistramente sinistro Como vocês sabem Mas não importa que a gente destruir as torres Do mesmo jeito que a gente fez outra vez Inclusive vou até usar o Noctilis pra ir mais rápido dessa vez Orders! Orders! O plano? Mostra-nos Mostra-nos! Ok, ok, ok Vem lá Vamos pegar a espingardeira aqui Espingardeira aqui Espingardeira aqui Muito bem Vamos lá Vamos aguardar os reforços da superfície 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 1 Rua! 2 Rua! Dança Macap! Dança Macap! Mas aí, a galera da live que está aqui, você assiste vídeos pelo youtube também, não sei se alguém aí está assistindo pelo youtube também para uma campanha, recentemente Colocar as sessões do vídeo que tem em batalha, as sessões do vídeo que tem em campanha, facilitou para vocês aí, vou assistir, ficou melhor, continua, não adianta de nada, zé que nós estamos assim Só por mera curiosidade Facilita? Top Eu comecei meio chatinho de fazer, mas depois que eu já estou pegando o hit, me dá, está tudo escuro de boa Não morto Sempre Vem! 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 Fazer vídeo antigo é um pouquinho complicado porque eu tenho mil vídeos no youtube, ainda mais Vem! 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 Talvez tenha mesmo velho Não é chato dominar alguém para fazer um negócio que é extremamente chato sem poder pagar nada para a pessoa Não acho legal fazer isso Faz aí só porque eu vou ficar muito feliz Não, quero que a pessoa seja reconhecida, mega trabalho E não tem quanto a gente pagar então Morteiros, chega aqui Deixa uma bolacha Vou dar uma batedeira planetária Para quem fizer O mod não é salário do globo O mod não paga a conta Só que quando você é um canal muito grande faz aquele mod day Os beats vão tudo para o mod no dia Calma, Noctilus Você tem um monteiro me atacando Cadê esse morteiro? Enfim Esse cara aqui dá para acertar Cavaleiro de Sol Ardente Mas o pior é que essa mulher não quebrou né? Incredible Se eu ficar aqui, dá para ficar aqui Todo mundo Vem para cá Não tem projeto deles ali com tanta força agora Tem um louco tentando sair aqui Acho uma péssima ideia Carroça de morteiro É verdade, ela mesmo Não tem momento Está pronto E a torta de morteiro Se ela não quer E a torta de morteiro Não tem nenhum problema Esminente Ahn É verdade, eu vou deixar o momento Tá imitando O que é isso? O que é o mortelho? O que é o mortelho? O que é o mortelho? O mortelho! O que é o mortelho? O que é o objetivo? Calma, Noctilus! O que é o mortelho? O mortelho! 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 Eu sei porquê Solta-me! Solta-me, Noctilus! Porta-me! Eu sou um inimigo! Dê-los! 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 Vem pra cá vocês, morteiros! Vem pra cá vocês, morteiros! Dessa vez pra valer! Sim, Capitão! Dessa vez pela munição, não tem como recarregar, vai embora! Tem muita fantaria pra usar aqui ainda Reforça os inimigos se aproximam, vamos lá! Quantas a gente já tem aqui? Três mil e oitocentos, imperiais, pra conversar Ele está aqui no anime herói Saudades FPS Vou trazer os pesos pesados para dentro Caronadas, como está aqui? 80% Parometido da inocalação de guerra, mas vai fazer ele ficar entre o surdo do psicótico e o vindo melee E aí que a gente pega ele Magda Luz para finalizar ele com esse skill Você vem aqui Você vem aqui Você vem aqui Você de grupo 1 E você de grupo 1 vem para cá Me dá Fogo Maravilha Mas o que é o que é o que é? Olhe Estou acertado Pistola está caído Estou acertado Ele está caído Eu não falo! Eles vão cair! Vocês não tem... Eu vi os caralhos ativados, pode entrar! Eles escolheram o pior caminho do mundo, pera aí! Falou, João! Boa noite! Falou pela presença aí, até mais! Seu ordem? O que é que está se disto? Vamos focar aqui um pouco, é que está se disto, velho! Ação! 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 O que é que está segurando vocês no portal? Ação! 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 E SAQUA! Ação! Ação! Se ela não tem que acertar alguém aqui ainda, mas, se possui, maravilha... Garner! Heron! Polícia! Os deuses nos abandonaram! Um blast! Agora que está chegando o project, ele vai ficar bem mais fácil. Meu herói aqui, vem para cá. Para fazer trabalho com as artilharias, agora para voltar. Todos vocês que acabam munição... Sai fora! Corpo de cor! Pelo amor! Pelo amor! Pelo amor! Pelo amor! Pelo amor! Chega! Nós nos movamos! Ordem! Vem! Vem! Pelo amor! Onde está seu medo? O bonde de eleito tudo aqui no meio? Não. Só está o... Wolfram e o Bottasar Gelt. Ou seja, ainda tem magia para a gente tomar nessa batalha. E aí E aí E aí E aí E aí A tela do h類 do húngreen cê acha que ela foi sinistra Tá vindo gente agora Noctillas Oh, cheios e um para cá imediatamente Tá vendo o dragão do império aí? Tá vendo o pessoalzinho Calvão do Império Vem pra cá, notícias de você aqui Vou virar uns dois caras de explosivos pra cá Pode dar um pouco ai na galera que tá voltando deles Você acabou a munição também e vai embora Não é de vocês que era nada, acho que é falta das duas embora Ah esse aqui é morteiro Agora o nada vai embora Não entendi aquele novo trailer do 3, não entendi nada Só gritando do nada o machado deve significar uma coisa, não sei o que é Então, eu especulo Felipe que seja o Senhor Novo de Norsk E pelo machado deve ser o Egil O Egil Strybjorn O campeão de Khorne O cara vai fugir aqui bicho Pega, pega, deixa fugir não Pegue o pombo Pegue o pombo agora Segure o doctilus Digue-nos 固ia Pegue-nos 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 Que antes separava a cor de Talabéia aqui longe do outro O Realmos vai fugir, porque acho que ele não está em marcha Mas de boa, deu pra machucar bastante eles